Então rapaziada, vai aqui pra vocês verem A câmera tá saindo pra fora Ó, mas que levourinho Ah, mas é pra ele Tá calor demais não, pra ele é horrível, mano Ó, rapaziada Tá calor demais não, pra ele é horrível Vamos fazer um quadro brilhão então Ó, que antes de longe Tá calor demais não, pra ele é horrível Vê, José, ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó 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 Caradão! 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 Então, já chegamos na loja de bike. Olha, cadê o escapamento da bicicleta, senhor? Aqui! Escapamento é que é o alimento de camisa. Ah, pela onde? Igual o Kindle. Não tinha lavado. Esse aqui mesmo que eu vou levar. Aproveitei e já comprei um punhozinho. Comprei a tinta pra pintar a bicicleta. Boa aí, Tito. Taca pra entregar. Vou pintar a bicicleta dessa cor aqui, mano. Agora eu vou mostrar pra vocês melhor. Olha como é que o pneu tá. Gravamos pro canal. Então, rapaziada. Já vim aqui na rua do Grauque já. Eu vou pôr os pneus pra fritar, mano. Porque igual eu falei, esse pneu aqui não tem nem mais. Sobra aí, mano. A câmera tá saindo pra fora. Então eu vou pôr esse pneu pra fritar. Eu vou pôr esse pneu. 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 Roda ela, roda ela, roda ela. Rodando. Eu vou pôr esse pneu. Eu vou pôr esse pneu. Vamos aqui pra vocês verem. Comeu quase nada, zé. Como na areia ali, ó. Fazer uma borracha, um simples. 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 Igualzinho Então se você gostou do vídeo Deixa muito seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito Demorou? Então eu vou finalizar o vídeo por aqui Tamo junto Valeu nóis Fui Tchau 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 Tchau